Música 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 Ok, ok! Vamos, vamos, vamos! Ok! Alô! Isso é um perigoso, né? Alô! Alô! Oh, meu Deus! Beleza! 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 Oh, my God! Nossa Senhora! Come on! 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 Beleza! Beleza! Noah! Amor! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!